Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Queria-vos mostrar também que não sou só eu, o viciado no GTA. Está aqui a prova. O grande viciadão a seguir ao pai. E é o menino da casa que destrói os carros todos. Destrói tudo ao pai. O finalismo de cima. Sempre a destruir. Opa, já estou na frente. Pois é pessoal, estava aqui a gravar, a ver uns vídeos também no YouTube. E parece que tive aí dois vídeos com direitos de autor e estou a fazer um novo vídeo. Estou a meter umas músicas sem direitos de autor, porque tinha quatro notificações e fui ver e eram os vídeos que eu meti ontem. Estou a voltar a meter e passar um som por cima. Estou a usar aqui, neste caso, o GoPro Studio, que é muito bom também, também dá para fazer muita coisa. Básico. Aqui é a minha menina. O meu canhão. É quem? É quem? É quem? É a câmera? Aqui é o setupzinho. Normal. Quem querem que eu mostre mais? Tentar estabilizar mais a câmera, porque eu acho que tremo muito ao gravar. Aqui mais é o pormenor. Mas tem pouca luz. Tenho que arranjar também com os holofotes de LED, de luz branquinha, que são muito bons para gravar. E dá muita jeito. Está muito calor. O projetor faz muito calor, o Playstation está a fazer calor. Para ver se fica um bocadinho chato. Aguda pendeja, se fica muito chato. Deixe-me fazer aqui um zoom. A pena fica na frente. Hoje estamos a gravar aqui com a GoPro 4 Silvas. Bom e é tudo pessoal. E aí Legenda por Sônia Ruberti